Então hoje eu vou mostrar mais um combinho de Rags aqui no canal, que tem muito, muito pouco vídeo dele aqui. Então nesse vídeo eu gostaria de apresentar aí, o combo que eu não vejo quase ninguém usando, né, Yoga Dourado com o Rags. Lembrando que o Minsky tá no nível 4, né, então pode ficar ainda melhor no nível 5, já que ele vai tomar menos dano, como ele não vai transferir tanto dano igual é no nível 5. Coloquei uma Saori, pra dar aquela curada básica, né, do dano que ele for tomando. Temos a Persephone, pra dar aquele combinho, né, do casalzinho, dos espectros, quando alguém falecer. Temos o Boboletão e o Xun-MM aí, só por ter um DPS aqui no time, tá? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Sankseya Awakening. Vamos conferir se esse time vai dar uma mitada ou não. Eu gostaria, na verdade, de fazer algumas alterações aqui. Gostaria de... é, vamos tentar esse time mesmo. É porque ficar somente com um DPS é tenso, né? Porque aí eu queria... teria que tirar o Xun e tal, mas o Xun, ele tá na vantagem do combo. Porque ele vai dar uma curada no Rags também, né, junto com a Saori e tal. Porque ele colocar uma Obavka e um outro DPS. Um Tanatos? Talvez um Tanatos, né? Porque eu tô com dupla cura aí, tipo assim, vai ficar muito Tancudo. E o Rags já é Tancudo também, o PSF não é Tancudo também. Meu time do Algol, ó. Lindíssimo, mitando o time do Algol. Algol, cara... Vamos valorizar os poucos classe A que ainda dá pra ter uma inspiração para jogar. É, deixa eu pensar aqui... Ah, o Sukiô, ele rebenta muito, né? Vamos no Sukiô. Ah, tem o Wolfion que rebenta também. Então, beleza. Vamos ver se ele... Ele baniou a Saori, roubado. Então, o que vai sobrar agora? Não sei. Pô, mas o time joga Dourado, cara. Nossa, que ridículo. Vamos para a próxima luta. Aldeba é um banimento muito importante. Juni também, né? Por quê? Deixa eu ver. Por enquanto, baniou ninguém, eu acho. Comandante Pandora. Ah, acho que vai dar pra jogar com o time inteiro, porque, né... Eu não sei. Não, Aldeba não é a Cauta não que eu tô usando o Yoga Dourado no time, né? O Yoga Dourado é a Cauta de cara, mas enfim. Vamos ver o que acontece, né, galera? Vamos ver se o RNG, né, do primeiro contrato vai ser favorável. Lembrando que o meu ataque base é level 1, então ele é super flopadíssimo, né? Então, vou ver se no segunda ação, né, vou dar duplo turno aqui. Posso dar duplo turno pro Wards. Pra... Pra tentar marcar alguém, né? Mas é melhor pra Persephone, né? Que a Persephone já fica com duas sementes e tenta ativar. Ou posso deixar três sementes plantadas. Mas vamos ver aí o que é que o nosso inimigo tá pensando em fazer com a Yaku. Ok, não vejo controle. É importante, né, que o Yoga Dourado seja rápido pra... Aqui é interessante também usar o time de Japhrodite, né? Pra a Cruz durar mais. Então já faço aqui, já jogo, já vinculo, contrato. Foi no Shiryu. Não sei se foi uma boa opção. Ah, e esse contrato, o PV R2 nos identifica 30%, tá? Ah, 750%, tá? 100% de roubo de vida. É 50%, então metade do dano que o Aki sofrer, o Shiryu vai sofrer também. E aí a gente vai semear a semente nele pra ele ficar mais triste ainda, né? Vamos já garantir no Sukiô. Vamos garantir no Sukiô. E vida segue. O problema é que o Shiryu, ele vai recuperar a vida dele toda ao ativar escudo, né? Mas vida segue. Tá causando dano nele. É, fica gerando energia pro outro não, né? Faz favor, né? Ah, o dano que eu já causei ali no Shiryu, mas Shiryu vai ficar imortal, né? Mas vamos ver, vamos ver o que que acontece. O Mew vai tentar passar aqui, né? A teiazinha, só que a teiazinha... Ah, não tem energia, né? Não tem nem como passar duplo turno, né? Isso se considera essa informação. Se tivesse duplo turno, aí seriam outros 500. Passar aqui, tá um, né? Ah, até resistiu, né? Muito bacana dessa parte, o Borboletão. Vamos colocar aquela vitória abençoada aqui também. Abençoar nossa vitória. Vamos lá, mais uma cruzinha aqui. Vitória, ainda bom ficar, né? Na time de Japhrodite ainda, na rodada 2. Deixa eu tentar fazer o contrato aqui, né? Cara, é skill level 1, galera. Skill level 1 é isso. Vamos colocar no Tanatão aqui, ó. Se eu conseguir ativar a semente nas próximas rodadas, aí vai ficar... Que lindo. Ok, ele buffou ali, né? O... O... O Sukiô, mas... Duplo turno não funciona, né? Ele vai gastar skill de energia? Será que ele vai querer machucar tanto assim? Será? É, aí ele já perdeu o buff do outro. Ih, congelou. Bem feito, combate. Bem feito, combate. Joga dourada é... Tops, né? Joga dourada é tops. Vamos ver agora... É, vamos no Borboletão. Não tem, acho que, muito o que fazer, não. Tem que ser Borboletão mesmo. Tocar essa galera toda ali. E aí, eu já consigo ativar o contrato no Sukiô. E eu já vou tomar zero de dano. Olha que delícia que vai ser. Vou ter que mudar o álbum. Vou pro Shun aqui. Porque até mesmo, o Shun também tem como dano, hein? Esse Shun tá incomodando. Ah, a gente vai tomar um ataque bonito agora também. Elimina, cara. Cara chato. Ah, beleza. Eliminei. Menos um aqui. O meu Joga dourado, se ele tivesse com o ataque básico culpado, né? Level 5 já dava pra dar o ataque básico e colocar a estrelinha aqui. Mas não é o caso. Causa dano ali, ó. Fechou. Vamos continuar. Usar aqui a... Diminuir mais ainda o PV máximo dele. E agora, ó. Pronto, Fih. Estoura. Estoura. Ai, gente. Que gostoso, cara. Que gostoso, cara. É desse jeito que eu gosto, velho. É desse jeito que eu gosto aí, ó. Desse jeito. Acabou o contrato. Agora, deu zica. Acabou o contrato. Não tem mais transferência de dano, né? Mas vamos ver o que acontece nas próximas vezes. Mas ele vai ficar atacando ainda e tal. Um pouquinho. O problema é esse Shiryu aqui, tá do demônio. Mas a vida dele é um nerfadaço, né? Também. Por causa que foi 30% do Hagi, foi uns 20% ali da Persephone. Olha esse ataque, velho. Nossa, machucou demais, hein? Machucou demais. Lembrando que o meu Hagi ainda tá com a vitória abençoada. Beleza. Ainda tanca um tanto de dano, né? Ainda tanca um tanto de dano. Vamos deixar nele aqui mesmo. Podia dar ataque básico, né? Já acabou. Vamos dar a vitória abençoada aqui na Persephone. Vamos recuperar uma vidinha aqui. Beleza. Agora vamos ativar a semente. Primeira lenda. E é isso, galera. Combinho. Sucesso. Funcionou muito bem aí na primeira rodada... Na primeira vez. Aqui, ó. Tchau, Fuxa do demônio. E aqui é qualquer 20 mil, fi. E é muita dano que eu estou causando neles. Mitou, mitou. Essa aqui foi bem. Essa aqui foi bem. Tenho os dados pra vocês. E vamos pra próxima luta. A gente vai tentar aqui alguma outra comp diferente, porque... Cara, tá zicado, né? Comba com o Persephone, mas galera, não deixa a gente jogar de Persephone, velho. Eu vou ficar desistindo aqui. Daqui a pouco eu chego no ouro. Quero enfrentar a galera no ouro. Então vamos com o combinho de Sukiyo com o Dooku aqui. Ver o que que acontece. Ah, o cara veio de... Nossa, o cara veio de Juni, cara. Aí complica, né? A vida aí do combo, né? Mas Sukiyo vira muito flop. Mas vamos ver o que que acontece, né? Então vamos colocar aqui. Vamos ver se o... Essa aqui eu acho que eu vou perder, mas vamos continuar na gameplay, né? Vamos ver o que acontece, porque até mesmo... Essa é a última do dia. A galera acha que do Aero Galácticos dá pra jogar o dia inteiro. Vai ficar palhando a gente gravar vídeo. É foda. Então... Vamos jogar com o que tem pra hoje, né? Ah, deixa eu pensar. Não vai sobrar energia pro outro ali. Então eu acho que eu vou dar ataque básico mesmo, que aí eu... Começo a destacar esse gramento. Aqui o ideal seria que fosse no Sukiyo, né? Mas... Vamos lá, reduzir o dano aqui. Vou no Shun. Aqui eu deveria ter... Se eu tivesse um Shun MM e uma skill nível 5, né? De ataque básico. Poderia marcar o Sukiyo. E aí já ativar o contrato na rodada 2 mesmo, né? Só que ele consegue curar tudo de novo. A Juni é muito complicada nessa situação. A Juni e a própria Saori também, né? Deixa eu ver o que eu ataca aqui. Vou atacar o Shun. Beleza, vamos aí pra segunda. Quando você joga assim com... Com desvantagem estratégica do inimigo é tão chato. Você sente esse sentimento também. Dá vontade de desistir. Pra quem não liga que subir de rank é da hora. Você desiste. Mas... A galera que tá desesperada pra subir de rank já... É, pelo menos eu tenho aqui o Albafka causando um daninho extra. Vamos colocar aqui a vitória abençoada de você. Já que a gente vai focar nele. Buffamos aqui. Não, acho que eu vou ativar o sangramento aqui. Vamos abrir o sangramento. Na próxima vez aqui já tem uma galera aí que vai ficar com sangramento. Vamos ver o que que acontece. Vai que... Lança é só o mesmo Takao Sukiyo, né, velho? Vamos lá, dá um ataque básico aqui, ó. Cara, esse ataque básico aqui, ó. É 100% de ativação. Fica uma dica aí pra vocês, ó. Tchau, rombado ali também. Vamos ver se eu vou congelar ele aqui, né? O Yoga Dourado. Acho que ele congela agora o Yoga Dourado, hein? Só não elimino. Congela. Não congelou, Yoga? Cadê o resfriado? Você tem qual que é o formato do resfriado? Nossa, olha a vida do... Aí, ó. Congelou, beleza. Olha a minha vida como é que ficou, cara. É agora, é agora. Tá o chum. Mais uma vez aí, ó. Que que é isso? O cara tá imortal, velho. Ah, não. Não, olha que jogo ladrão, velho. Olha que jogo ladrão. Ele poderia ter ido no Sukiou. Vai pagar muito caro por isso. Deixa eu ver. Eu tô pensando no Sukiou. Meu Sukiou... Não, o Sukiou dele joga primeiro, velho. É muita safadeza o Sukiou dele jogar primeiro. Como o Sukiou dele joga primeiro, eu tenho que tentar eliminar aqui no sugramento. Aí, o que que acontece? Se o chum o MM dele, não vai dar duplo turno pra ele, né? Ok, eliminei. Beleza. Agora nós vamos... O Sukiou dele mesmo... Nós vamos no ofê, eu tenho que eliminar, né? Vamos lá, mais um. Pô, mas tá... Propadíssimo esse... Meu Sukiou, cara. Eu esqueci de esconder ele, galera. Se eu tivesse escondido, eu tinha vencido, hein? Nada, tem um Yoga Dourado aqui, ó. Yoga Dourado é top. Yoga Dourado é perfeito. Yoga Dourado é... É... Como fala? Agro. Ah, vou dar o sangramento aqui, ó. Cara, eu voltei a build. É o combo que funcionou na primeira luta. Essa daqui, ó. Vou dar sangramento, filho. Aqui eu vou dar sangramento. Ah, ele vai reviver, olha, olha. Ele foi esperto. Vamos ver se eu elimino aqui, ó. Não, não vai reviver bosta, né? Vamos dar aqui o sangramento. Cara, do nada. Se era o corpo de uma estratégia, vira outra estratégia. Eu acho que o sangramento vai eliminar os dois, hein? Pronto, aí, ó. Docão. Acabou que virou um vídeo de duas estratégias. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o combo. E se tiver mais combo aí, que você nunca viu apresentando, comenta aí. Quem sabe o seu combo pode virar um vídeo aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.